A cota do Rio Negro já atingiu a marca de mais de 29 metros em Manaus. Segundo a Defesa Civil do município, famílias que vivem às margens do rio nos bairros Colônia, Antônio Maleixo, Aparecida, Educandos, Raiz e São Jorge já foram afetados. Por isso, a Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência. O decreto autoriza a Casa Militar a solicitar a verba do governo federal para promover ações de combate aos danos causados pela enchente. E uma nova pesquisa de intenções de voto feita pelo Instituto Pontual aponta a Davi Almeida como o mais votado nas eleições de 2020 para prefeito aqui de Manaus. Mas o deputado federal José Ricardo aparece praticamente empatado nessa disputa. Na segunda pesquisa, 904 pessoas foram ouvidas entre os dias 31 de maio e 6 de junho. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3,2% para mais ou para menos. O ex-deputado estadual Davi Almeida lidera o ranking com 19,1% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o deputado federal José Ricardo com 18,8%. Praticamente um empate técnico. Na terceira posição está o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, na preferência de 6,9% dos pesquisados. Seguido do ex-senador Alfredo Nascimento com 6,7% das intenções dos eleitores. Outro empate técnico. A lista segue com Luiz Castro, Chico Preto, Wilker Barreto, Alessandra Campelo, Carlos Almeida e Sidney Leite. 26,6% dos entrevistados afirmam que não escolheriam nenhum dos candidatos citados na pesquisa. Davi Almeida, que já foi governador interino, avaliou como positivo as intenções de voto e disse que é hora de correr atrás dos indecisos. Muito feliz pela lembrança do meu nome, pela população do meu estado. Isso reflete algo do momento, mas que pode ser mudado no decorrer do período até a eleição do próximo ano. Já o deputado federal José Ricardo disse ser grato por ser lembrado pelos manauaras, mas que é muito cedo para se declarar candidato à Prefeitura de Manaus. E na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores já começaram a se articular, pensando na campanha eleitoral do ano que vem. O uso da janela partidária é uma estratégia que pode ser utilizada pelos parlamentares para conquistarem uma posição melhor na disputa de 2020. As articulações nos bastidores da Câmara já começaram. Há dez meses, para a abertura da janela partidária, os vereadores conversam sobre possíveis mudanças na formação de grupos políticos. A janela partidária é um período de 30 dias onde pretensos candidatos às eleições podem mudar de partido sem o risco de perder o mandato. Dessa forma, eles podem concorrer ao pleito em uma nova legenda. A mudança pode acontecer por uma série de fatores. Um exemplo muito claro. Eu sou um vereador de Manaus e quero disputar a Prefeitura de Manaus. Mas no partido que eu estou, eu tenho outra pessoa que também quer ser candidato a Prefeito de Manaus. Fica difícil. Então o que eu faço? Eu começo a me articular e procuro um outro partido que não tenha candidato a Prefeito de Manaus e que me aceite. Vereador de Manaus há cinco mandatos, Gilmar Nascimento já mudou de legenda cinco vezes ao longo da trajetória política. Dessas, fez uso da janela partidária em apenas um momento, para sair do PDT e migrar para o PSD, onde permanece até hoje. A janela é esse instrumento que evita litígios na justiça e, ao mesmo tempo, uma liberdade para o parlamentar escolher o partido que se compatibiliza com seus ideais políticos. No Legislativo Municipal de Manaus, pelo menos 15 parlamentares mudaram de partido duas vezes nas últimas quatro eleições municipais. Nesse mesmo período, dez migraram até três vezes de legenda para garantir a reeleição. Em 2020, a extinção do modelo de coligações, oriunda da reforma eleitoral, deve provocar um novo comportamento pré-campanha. A política é muito dinâmica e os políticos sabem disso e entendem que cada momento requer um passo ou um comportamento. A janela partidária das próximas eleições será aberta a partir do dia 1º de abril de 2020. E hoje é a grande festa de lançamento do programa Maninho Show, que estreia amanhã aqui na TV em Tempo. Essa festa está acontecendo lá na Arena Amadeu Teixeira. Mariana Rocha já está lá e vai trazer informação ao vivo para a gente. Mariana! Muito boa noite, Alexi Costa! A gente já está por aqui, super animado na Arena Amadeu Teixeira, porque daqui a pouco tem festa de lançamento do programa Maninho Show, que estreia amanhã ao meio-dia. Hoje tem forró, tem banda de São João, tem ciranda de Manacapuru. É muita atração hoje, meu filho. Emerson Santos já está aqui preparadíssimo, né, querido? Roteiro, porque hoje vai ferver aqui a Amadeu Teixeira, né? Então quero convidar, quero convidar você que está nos assistindo a programação da Nova TV em Tempo, o Jornal em Tempo, para correr para cá, trazer toda a família. Olha, será uma noite maravilhosa. Sextou! Sextou e eu estou pronta para dançar também, para tirar uma foto com você aí de casa. Sete horas da noite começa essa grande festa hoje e não tem hora para terminar não, porque a gente hoje vai animar aqui, né, Emerson? Vamos animar, muita música, ciranda de Manacapuru, viu? Tem prêmio! Oba! Então quer ganhar? Então vem para cá e traz a família. E aí, gente, tem uma moto, tem vários prêmios aí a serem sorteados, basta trazer um quilo de alimento não perecível que você vai estar concorrendo, né, Emerson? Mostra a estrutura aí para a gente, Adley, como é que está aqui na Arena? Pronto, daqui a pouquinho os portões vão abrir, né, e você pode vir com toda a sua família, trazer os filhos, trazer a família, porque hoje promete, viu? Muita alegria, som e a participação de todos os apresentadores da Nova TV em Tempo. Todos nós aí, apresentadores, repórteres, estaremos aqui nessa grande festa de lançamento do Manil Show, que amanhã, ao meio-dia, Alex Costa, eu volto com você e daqui a pouco a gente volta daqui ao vivo. Segura, Mariana, segura, Emerson, daqui a pouquinho eu volto com vocês ao vivo para falar mais sobre essa festa de lançamento, que eu também vou ficar presente. No próximo bloco a gente traz mais informações. Até já! Legenda Adriana Zanotto